Música 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 Vai na distração e vai fazer fake? Música 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 Domina essa janela, faz um barulhinho lá, pô Eu vou desmorrar o feijão aqui Música 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 Eita, o clã ta bem aberto aqui Bomba plantada Fica neto Nós vamos ficar aqui Tô lendo, tô lendo já Vamo abrindo É, bora, bora, esmocar essa 2 e ir pra 1 Esmocar lá Cravado desse aí Cuidado com o médico amperando aí, Otis Dá cal, velho Pô, perder pro engenheiro daí Cravado é foda, mano Ué, ele saltar a cabeça dele lá, velho Sai fora então, mano Essa aqui Lançando o granada Já tem 2 aqui, hein Segura aí, mano, dá cara não Tem por cima do cano, mano Acho que tem por cima aqui Valeu, cara Tá Agora fodeu, mano Ah, minha esposa morreu lá atrás Fodeu tudo, velho Tem isso aqui ainda, Vicky? Mano, vai vira pra 1, mano Não vai conseguir plantar na 2, não Sai daí, Vicky Deixa o corpo do Severo pra lá, velho Fica só você aí, mano Vira, vira lá, ó Fica, vai, vambora Vambora, vambora Demorou, viado, porra Agora volta aqui, mano Vambora Bomba adquirida Rodada com as costas Porra, vai tomar no cu Vão perder não, caralho Pega essa bomba e planta aí, velho Bora, bora Chega plantando aí Início da rodada Início da rodada Passou É um Passou Aberto, boa Boa Talha, caminha pra cima um pouquinho Vou pra ver o pé do cara passando Pode querer Uma passarela Ô Silvão, voa ela aqui, mano Vem comigo Vambora, já Esqueci do pé Smocou meio Joga Joga, joga gritado aí, Silvão Aqui, ó Joga gritado Aqui, ó Vem cima É, aqui na vez Passou, passou um, Silvão Passou um Dois Passou dois Pega a rodada Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Perdeu pra esses merda, não Descendo os locais de instalação da bomba Simfone Quero vir jogar simfone aí Ganhar um clutch Aê, pai, nice Cê ficou felizão com o amor Te encoxando, hein, velho Caramba O cara encoxou o pai, nice, mano A mina que tava na câmera A mina que tava na câmera Ela não sabia tirar a fosta, tá ligado? Mano, só sem marcar o luxo do cara, velho Porra, mano Descendo os locais de instalação da bomba Caralho, velho O cara subiu e marca daqui, velho Ó Saiu com os cara a granada aí, porra, mano Agora os cara a granada aí Granada a dois Vão virar É, liga, liga, liga Vão me liga Vão me liga, todo mundo vem, vem Já passou Liga um médico Abre a direita aí, velho Lançando o granada Granada que acraiou, mano Tem obra, tem obra, tem obra Não dá cara não Tem obra cravada Com valente ele lá comigo Médica aqui, ó O sniper tava também, mano Segura, segura Calma, calma Calma, calma Tô avançando, avancei pro meio Sniper comigo, meio Sniper ficou obra Sniper defuziu obra Puxar a bomba ali GG, defuzou Venceu o granada, a bomba foi desarmada Botou clay costa no último round aí, tá mano Ficou... Ô mano, não tem ninguém olhando aberto, velho Papelão? Eu olho, vou olhar, vou olhar o aberto, peraí Papelão tem Tem lá, tem lá, papelão mesmo Tem um cor em cima Verde, verde Papelão de novo Avança a antena Avança a antena Papelão ainda tem Nossa mano, deu um stress Mano, faz o seguinte Eu vou engolir que ele é aberto ali Você joga trilhos, Janss Preocupa com miolo e papelão o resto do time Precisa ganhar nada aberto não Vamos fazer uma entrada mais rápida, time Abre aí galera Abre aí Boa Granada Tem em cima, velho Eu acho que tem em cima Tá roxado, pô Tá todo desmocado aqui, velho Pegou Tem outro, tem outro Vem, 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 roxa, roxa costa Come costa Come costa, time Outro serve, boa Mas ele vai estar em cima Vai estar em cima Vai estar em cima Vai estar em cima Pega em baixo pra nós aí Não, tá no bom Igreja, a igreja, a miada Vou lá buscar então, mano Volta Não, tá na cara Não deu Não deu Bola Tem em cima Tem em cima, tem escuro, escuro, escuro Ó, céu. Carai, mano, tô bugado, carai. Tem em cima aqui nessa porra aqui. Fora do bombe. Snap. Vem na igreja. Peguei... Carai. 5 pulcado pulcado pai. Vai segurando. 5? É, ué. 3 mais 2 é 5. Tá, velho. Bora, bora. Come o cu deles. Puta que pariu. Tô venenado. Não tô venenado, mano. Vamos aí. É porque eu deu no escape. Eu deu no escape. A bala espalhou pra você. Pera aí. Tá, velho. Tô na direita. Tô na direita. Tô na direita também. Pera aí. Tem um bilhão de um atalho aqui. Pera aí. Vai tentar regressar de novo. Acho. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Vamos lá. Bomba plantada. Isso é pra mim que tá batendo. 300. Em cima. Vai deixar ressar, viado? Não, não. Valeu. Boita.